Salmos 80 Salmos 80 Salmos 80 Salmos 60 Salmos 80 Salmos 81 Salmos 78 Salmos 84 Salmos baru 80 Salmos 87 Salmos 42 Seja tua mão sobre o homem da tua destra Sobre o Filho do Homem que fortificaste para ti, Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor dos Exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Legenda por Sônia Ruberti